Tudo sonho das áudas, da fumaceira no breu, da playboyzada e dos opalhas queima de pneu Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Vídeo novo se iniciando rapaz O vídeo de hoje rapaz vai ser a pintura, esse para-choque do Gol G6 ó Já tirei do lado do lugar já, já colhei que tava amassado aqui E um furadinho aqui ó, a cara batendo embaixo do outro carro Aqui tem a mesma coisa, já passei massa já ó Agora só retoquei aqui ó, com a mão que passou massa prática aqui pra ficar filézinho, pra lixar com lixa d'água e passar amassado pra ficar joga fuso E é isso aí rapaziada Ó, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, é de graça, não custa nada Fuzilo o dedo no like aí, que é fácil trazer mais vídeos pra vocês O canal tá meio parado aí, mas a partir de agora eu vou tentar jogar, tudo que eu vou fazer eu vou tentar jogar pra vocês aí E aí, o conteúdo bacana é isso aí Pô galera, meu irmão tá dando uma passadinha aí ó Os buraquinhos que ficou com a massa rápida correção não vai tampar Aí só pra lixar ele vai ficar, zerou né, ficar zero Não é não, Ui? Desce aí Aqui não seja o passado, aqui vai ser massa rápida e também vai ser preto fosso Um detalhinho é só ir ver Passa aqui, Ui, ó Passa Sobrou? Sobrou, vêpa Zero Então rapaziada, ó, passa uma fita aqui pra não, quando for passar massa rápida, não sujar aqui ó O importante da massa rápida rapaziada é pra tirar esses risquinhos da lixa aqui ó Porque talvez você faça no fundo muito ralinho ou muito fraquinho Na hora que você joga o fundo vai tampar os risquinhos Na hora que você pintar vai mostrar o risquinho, vai ficar uma verdadeira bosta E... Vou lhe passar massa rápida aqui agora rapaziada E vou... E vou... Jogar fundo Minha prima que tá gravando pra mim aqui ó Porque meu irmão, meu irmão tá aqui, meu pai não tá aqui É que tá fortalecendo, olha que virou minha câmera minha agora Então rapaziada, meu irmão tá passando massa rápida Pra ficar ruim pra lixar E esse aqui, meu irmão, vai dentro de fora de uma vez aí, tá? Ó Passou, deixou lisinho, depois você vai e volta com a outra mão pra... Pra finalizar, pra ficar filé mesmo Porque se você passar e voltar Porque ele tá pra tudo branco de uma vez só, não vai dar certo Passou Esperou secar e joga a tua mão e zerou Ficou zero Lixou, jogou fundo e acabou, meu irmão Não é não, Willis? Eu decidi ele E eu fiquei a minha Não tá jogando o que passando agora aí, ó Muito importante rapaziada, não soltar essa questão da massa rápida por causa disso Se existe um tá escrito, tá vendo? Já cubiu já, ó Ó Ó E depois é assim, não Rapaziada, o que eu disse é isso aí, tá vendo? Eu passei uma mão Espirou secar e voltou com outra, ó Como é que fica, ó Sem rebaba, fala de lixar Porque se você passar uma massa aí rápido Com a rebabona, meu irmão, você tá morto pra se lixar, né? Se a vestir não tiver nova Fica pena, gente E aí E aí E aí E aí Rapaziada, o fundo que eu uso é esse fundo aqui é 411 FUTINIPU Engraçador do fundo, ó Só um pouquinho só, rapaziada, ó Só um pouquinho Eu vou jogar camadinha fina aqui de fundo Fazer um pouquinho de... Agora é só misturar Eu não gosto de fazer assim, não fazendo grosso, não, velho Fica difícil pra lixar a massinha da filé ali Tem muita coisa sem cobrir, nada Rapaziada, eu vou jogar fundo agora pra amanhã pintar E zerar Pra você ver como é que vai ficar aí Joga uma mãozinha só na monta as massas E depois joga nem todo se sobrar Porque não tem necessidade de jogar nem todo Se sobrar, eu jogo Se não sobrar Melou, né? Fiz muito pouquinho mais pra jogar nas massas E aí 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 É muito bom também, olha, passar a mão, que sempre tem um poelhinho, um poelhinho, um poelhinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho